Estamos aqui no Rio de Janeiro, meu nome é Tjanecian, povo único lá da Amazônia. Eu estou aqui no Cristo Redentor querendo limpar o que é sujeira que tem aqui com o nosso turma toda, tá? Para ficar limpo mesmo, para poder trabalhar tranquilo daqui para frente. Na sua visão, Pajé, essa sujeira que o senhor diz, dessa limpeza que está sendo feita, início dessa transformação que o Brasil e o mundo estão tanto precisando, o que seria a origem disso na sua visão, meu Tchay? Na minha visão, a tempo de hoje está tudo mudando, né? Nós estamos todos novos, né? Os velhos já foram, né? Só tem os filhos e os netos que estão movimentando o mundo. Então, nesse mundo novo que está tendo hoje para nós, essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, é para ficar em paz, né? Todo mundo em paz, o mundo em paz, né? Isso que nós estamos querendo, todo mundo ficar feliz, com boa saúde e felicidade no mundo inteiro. E... 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 Nukunduadamini 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 Dami, Dami, Bui, Mãe, Dami, Dami, Bui, Mãe Dami, 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 D Amém. 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 Amém.